De Campinas a Orlando, um cafezinho para despertar ou um óculos de sol para aproveitar o passeio. Saindo do Rio Chequeno em Campinas, um perfume para a filha e um vinho para uma data especial. Eleito pelos passageiros o melhor aeroporto do país. Oferecendo mais de 50 destinos, nacionais e internacionais, em uma moderna e confortável estrutura com mais de 70 lojas e praças de alimentação, fazendo sua viagem virar completa. Aeroporto Internacional de Viracopos. Pensado para você. Aeroporto Internacional de Viracopos. Pensado para você.